Mais de 5 milhões de passageiros devem passar até o dia 23 deste mês nos principais aeroportos brasileiros. Um aumento de 14% em relação ao feriado do ano passado. A Operação Carnaval começou hoje e vai até o próximo dia 23 deste mês. Durante este período, 5 milhões e 300 mil passageiros devem passar por 7 aeroportos brasileiros. Os terminais de Salvador, Recife e Rio de Janeiro, que tem as principais festas populares do país. E os aeroportos de São Paulo e Brasília, que servem como passagem para viagens que cruzam o Brasil. A Secretaria de Aviação Civil estima que o número de passageiros que devem passar pelos principais aeroportos do país no Carnaval deste ano deve ser 14% maior do que o registrado no Carnaval do ano passado. Para a Secretaria, a estrutura montada pela Operação Carnaval é suficiente para suportar o aumento da procura. Nós tivemos um grande testemunho durante a Copa do Mundo. Nós aprendemos a fazer grandes eventos contando com a nossa aviação civil, com os nossos aeroportos. E nós entendemos que sim, nós podemos responder positivamente. Para garantir um Carnaval tranquilo para os foliões, uma série de iniciativas foram tomadas. A Operação Carnaval vai contar com 120 servidores da ANAC para fiscalizar os serviços prestados pelas companhias aéreas e informar os passageiros. Os efetivos da Receita Federal e da Anvisa vão ser ampliados nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Cumbica, em Guarulhos. E as companhias aéreas vão disponibilizar 1.200 voos extras, além de terem se comprometido junto à ANAC a não venderem mais passagens do que assentos disponíveis nos voos, o chamado overbooking. O que acontece em momentos de pico assim, você tem voos mais cheios e aeroportos mais cheios, tanto de passageiros quanto de voos. Caso tenha algum problema, busque com a empresa aérea imediatamente a resolução e se não tiver, nós iremos atuar para que haja a resolução do problema dos passageiros.